E aí galerinha, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago Pokémon Ice depois de vocês me flodarem mais de 350 mil vezes Naqueles comentários falando cadê a... Pokémon Ice Enfim, por que eu não tava trazendo ela? A galerinha estava viajando e pra quem não sabe é proibido jogar sozinho isso aqui em off, nesse caso Então eu estava esperando eles voltarem pra eu estar podendo trazer novamente Porque eu pretendo ir lá pro Nether e ficar matando aqueles Zombie Pigman muito legal lá Eu basicamente tirei todos os itens porque eu quero ver se eu consigo pegar um 5 pack de Nugget Pra nós fazer as nossas lindas Lucky Blocks Pixelmon e ficar aí curtindo a baladinha Mas enfim, vamos pra lá? Pra quem não sabe Eu tinha bastante livro que o Jonas tinha conseguido na Lucky Block Sim, e lá tinha Sharpness 5, tinha Lutens, tinha outras coisas bacanas E tinha também um Breakman Então eu resolvi fazer essa espada de Dima muito delicinha E vim aqui arrebentar tudo Mas agora que eu percebi, aonde eu tô? Meu pai amado Qual que é a chance de eu cair dentro de um buraco e não ter como sair? Ah, só eu mesmo Eu e minhas sortes incríveis Beleza? Aqui deve ter algum... Não tem, velho! O que trouxe é esse? Que bagulho louco é esse, mano? Onde eu tô? Ah, eu vou cavar aqui pra cima aqui Na moral Que bagulho louco Ah, eu devia ter feito uma picareta de Dima Eu acho que vai dar merda Eu acho que vai quebrar a minha picareta e eu vou ter que voltar tudo lá de novo Mano, que louco, tio Oh, para com isso Mano, na moral Sério que não vai ter fim isso aqui? É isso mesmo? Tá bom, né? Basicamente isso Não vai ter um outro lado Eu saí num lugar no Nether onde ninguém nunca saiu no planeta Nunca vi uma coisa dessa? Será que se eu ficar cavando reto, reto infinitamente que eu vou... Beleza, quebrou a minha picareta Beleza É assim que começa Ah! Que raiva Na moral, tio Ficou muito pistola com essas coisas O que que aconteceu isso comigo? Só queria matar uns pigmas, hein, mano? Na moralzinha, né? Mas olha isso Eu nasci No meio do nada Enfim, galera Dei mais uma cavadinha muito louca aqui E finalmente Achei um lugar onde tem alguns tipos de são pigmas Mas o problema é que não são poucos E o que que não é preciso fazer nisso aqui É arrebentar e tudo E já que eu só comei essa maçãzinha dourada Porque eu tô com cabreiro Porque eu sei que se eu der a tapa em um Vai vir, tipo, a tropa em cima de mim Ah, eu quero é que arrebenta é tudo mesmo Tô nem vendo Vambora, velho Mano, tem até esses anãozinhos vindo aqui, ó Olha esses bichinhos pequenininhos Acho que dá medo Meu Deus, dá medo sim Dá medo sim Eita, nois Ih! Ah, mas ainda bem que é zonco pigmas Acho que não é tão difícil Ou não, né? Eita Vamos lá, tio Ô, você me respeita, hein, mano? Obrigado, de nada Sabe o que eu tô pensando? Aqui na frente é uma fortaleza Eu tô pensando nessa fortaleza também Só pra ver qual é a pira Nossa senhora, você é pela filha da mãe agora que eu tô morrendo? Jesus! Nacuda Obrigado Ah, aqueles outros lá Acho que estão mais de boa comigo Não tá de boa não E aí, tio Tá afim de virar um bacon? Tá meio estragado, não é mesmo? Ih, ih Nossa, quebrou? Meu Deus Que travada, monstro Ok? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma outra loucura Porque eu vou abrir essa Lucky Block Que tem aqui no nerd Só vou abrir Ih! Viu uma cara de zonco Nossa Que legal, hein, gente Meu Deus Eu podia cair um monte de TNT Mentira! Agora eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui naquele nerd force Tem um nerd force aqui na frente De lá Só pra ver qual que tem lá Na verdade Acho que vai ter coisa muito interessante lá Mas dá nada Vamos tirar uma pira lá Só pra ver o que tem Preciso pegar o máximo possível Desses Golden aqui Bom que nós temos bastante carne de morto Só que lá em cima, cara Não tá enxerando muito bem Tem um streco meio tenso lá Não sei se vai ser legal Mas vamos arriscar Vamos fazer o que Não vai aparecer Espero eu Que eu não tenha nenhum zonpingam ali em cima Meu vídeo só vai rabelar no meu rabo E já é Aí Pegou mal isso aí Olha só a multidão vindo atrás de mim, gente Meu Deus É muito bem Ah, não, não, não Eu não esperava isso Não, não, tiozinho Eu amo bacon Não, não Eu juro que eu viro vegetariano Não Eu juro É Eu juro É mentira Não, não, não Sai Meu Deus Olha isso aqui Olha isso aqui Ô mãe Como é que eu vou descer aqui agora Jesus Não ia ter feito isso Ferrou, velho Ô tio Na moralzinha Eu juro que eu não como bacon, não Não Não, não é mal humilde Peraí Eu preciso dar um jeito de matar esses bichos, velho Ô, será que é isso? Calma comigo Ô, eu gosto de galinha, mano Na moral Eu não gosto de bacon mais, não Vocês são mal humildes Ô, foi mal, velho Não sabia que era sua prima, mano Pô, ela fez uma boa faixinha de bacon Perdoa-me Ah, vem cá, seu filho da mãe Que eu vou arrebentar o feio Não, aqui, aqui Dá pra eu matar por aqui Aí, ô, mano Ô, falar que não usa a cabeça Mentiu Peraí, peraí, peraí Não sobem aqui, né Vocês não sobem, né Não, não sobem São burros Aqui dá pra matar tudo Nossa, mano, é muito Se eu cair ali, mano Eu viro churrasquinho Os caras vão comer Tudo eu Tô nem vendo Vamos pra lá Morre aqui Morre aqui Morre aqui Aí, ô, mano Ah, velho Sou mais inteligente Que o que eu pensava Vai pra lá Vai pra lá Aí, ó Só tem mais dois, só Deixa eu rapelar eles aqui, ó Nossa senhora Ô, mas a pancada deles dói, hein Cê é louco, tio Nossa, olha o tanto Mano, eu tenho muita cara de zumbi Cê é louco, tio Eu tenho Não, mas eu preciso de mais nuggets Mais nuggets Nuggets, nuggets Aqui, pelo menos, pra formar coisa louca É bom, né Porque nós temos 64 carnes loucas, assim Por que que tem um portal lá, mano? Que treco louco é esse? Será que é um portal meu? Será que eu dei a volta? Não, não é meu, não Eu, hein Sabe lá, Deus, o que tá acontecendo aqui Mas aí, tudo bem Ah, não, não Sai pra lá, Blaziken Não, não, não Muito obrigado Eu não gosto de calor, não Tá bom, sim Não, não Na moralzinha Seja humilde Blaziken, seja humilde Humildade prevalece Meu Deus Aí, aí Blaziken Olha Olha só Seu vagabão Vem cá, seu filho da mãe Nossa senhora Que ferrou Ô, por que esse negócio Tem que deixar lento, mano? Sai pra lá Demônio Satanás Satanás é você, né? Ah, não, 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 não Tá quente Tá quente Ai, ai, ai Fazendo Corre, maluco Sai, velho, mano Vou pegar esses seus palitinhos E fazer de 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 Ih, rapá Vem cá Mano, que que Vem cá Não, não, não Não humilde, Blaziken Não humilde Seja humilde Meu Deus do céu Meu Deus Tem até esqueleto aqui Que tá acontecendo Nesse lugar Socorro, Brasil Ah Quase tá sozinho, né? Vem cá, filhos, queridos Tá sozinho, né? Beleza Já era Mas deixa eu recuperar Minha vida um pouco Jesus, meu Pai amado Santa Cruz O que que tá acontecendo aqui? Hum Hum Algo me diz Que isso aqui Não, não, não Não cheira bem Mas onde não cheira bem Eu vou mesmo Mano, assistiu Caveirinha preta Que demônio Ah, esses demônios Ah, demônios Tatanás Não, não, não Ui, matei Ah, vem cá Vem cá, Blazer Por que Blazer tem que voar? Isso aqui não é injusto Não Ele nem tem asa Ai, meu Deus Ele tá com fogo Calma aí O que que eu faço aqui, gente? Socorro Eu continuo Ou não? Tô com medo Ai, meu Deus Ah, não, não, não Eu vou morrer Jesus Não, não, parou Parou, parou Não, não, não Parou, parou Sai, sai, sai Não, na moral Na moral Parou Não, chega Na moral Vocês não sabem brincar, não Vocês ficam atacando fogo nos outros, mano Que traco louco é esse? Tô maluco? Qual foi, tio? Tô na maior humildade aqui Só queria matar os pigmas ali, mano Humilde Não quero matar vocês, não Na moral Vou ter que ir pro outro lado Eu não vou por ali, não Apesar que, mano O que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô continuando indo pra frente? É pra voltar Ó, depois que morre Aí, né E vocês ficam torcendo pra mim ainda Olha o que eu faço Faço cagado Peraí, eu acho que por aqui vai dar certo Aquele zompinho Ele tá com sangue no zóio Acho que por aqui vai dar certo Deixa eu apagar esses fogos aqui, gente Tô apagando fogo Calma lá, gente Vocês são muito quentes Muito quentes Calma lá Chama pra café primeiro Tomar um cafezinho Meu Deus do céu Senhor Você não sabe conversar mesmo, hein Não tem diálogo com você desse jeito, não Que coisa Calma, deixa eu ver Tá quentinho, né? Meu Deus Olha isso aqui, véi Olha isso aqui Olha o tanto de bicho Que coisa do demônio Olha lá Ô, na moral Na moralzinho Olha aqui pra mim Na moral Você vai deixar eu passar? Como é que vai ser? Ah, não, 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 não Meu Deus do céu Beleza Beleza, jogo É assim que você quer me tratar Meu coração Por que que eu tô cavando pra baixo? Eu tenho problema na cabeça Se bem que minha mãe dizia Quando eu nasci O médico não bateu na minha bunda Bateu na minha cabeça Agora faz sentido Tudo isso faz sentido Porque ele é muito inteligente Na minha parte Vim fazer isso aqui Que eu tô fazendo E eu tô aqui ainda Persistindo Aí depois que eu morro Aí eu quero reclamar Ai, não Ai, ai Arrasca Então, calma aí Eu sou um pigman Você é o peito Você não tem como Blaze que não tem como peitar Blaze que ele é injusto Eu precisava de um arco, né Nossa senhora Meu pai amado Mas não sei de onde nasce tanto Peraí, eu tenho que matar Nossa Azedou Não, 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 não O que aconteceu? O que aconteceu, véi? Será que eu Mano, o que aconteceu? Na moralzinha Tô com medo Galeria A minha internet caiu Eu não sei o que aconteceu Eu tô com medo de entrar Eu tô morto Então vamos saber Se eu tô vivo ou morto Eu tô vivo ou morto Vivo Pela minha sorte Eu garanto que eu tô morto, né Provavelmente eu tô lá Caindo assim Lá na lava Bem quentinho mesmo Bem, bem quentinho Só pra ficar bem Bem, bem saboroso Vem Eu vou morrer, maluco Senhor Corre Corre, jubeleu Ai, meu pai Eu não Mano, eu tenho que ficar Mais um pouco nesse nerd ainda, cara Mano, não é meu coração, véi Olha como o coração tá ganhando Olha, você acha que o meu coração tá bem? Mano Não dá, véi Chega Chega Não, chega Tá bom, tá bom Mas eu vou ter que continuar aqui É óbvio Eu tenho que continuar ficando aqui ainda Porque eu tenho que pegar mais Eu quero pegar mais Eu queria pegar nove Nove Isso aqui vai ser meio complicado Pegar nove Mas a gente vai tentar, não é mesmo? Ou quase nove Ou quatro, pelo menos É, quatro Acho que quatro é o suficiente Mas nós estamos fazendo bastante coisa O problema É que eu não vou naquele nerd forte não Eu vou ter que achar outro lugar Pra matar mais Pigon Vamos aproveitar Vou ver aqui se eu consigo ficar mais Só uns dez minutinhos Fazendo isso Para o próximo vídeo Nós já abrir as nossas Lucky Blocks Porque eu realmente Não aguento mais ficar nesse lugar aqui Então eu vou ver se eu consigo ficar uns dez minutinhos a mais Só pra eu poder Completar esse trem aqui Porque como vocês viram É muito complicado Esse trem aqui é perigoso Eu posso morrer Na verdade Gravando ou não gravando Eu posso morrer do mesmo jeito Meu Deus Literalmente Quase morri Mas Enfim O vídeo foi esse Eu do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Eu posso estar trazendo até a segunda parte desse vídeo Ou Não Não sei Mas deixe seu like aí Que eu pretendo trazer dois vídeos de Pokémon Ice Hoje Hoje às dez horas da manhã Às duas da tarde E às cinco da tarde Preciso trazer um jogo diferente Como de costume Que nós estávamos fazendo ultimamente Já que vocês estão gostando pra caramba Eu não sei bem que jogo eu vou trazer ainda Eu quero trazer um outro jogo Que não seja o Clash Royale Sei lá Ver se eu acho um outro aí Meio louco E se eu achar um outro meio louco aí Eu trago pra vocês Belezinha? Bom Eu me chamo Sky Eu vou deixar Falou E Tô começando a pegar o jeito Não sei se vocês estão me entendendo Tô começando a ficar bom nisso aqui Mas Enfim Enquanto ele está assim Eu gostei desse jeito que ele está É Bom Basicamente isso Eu gostei desse jeito que ele está Deixa eu ver aqui No loja No loja também não tem nada Tem esse milhão que eu comprar Vai ganhar um cartão aqui Ele mora muito pra ganhar um minhas cartas Eu tava pensando em comprar Desse fujulão aqui Pra deixar ele bem maneiro Mas Eu posso comprar 49 cartas Tô começando em comprar aqui Só que ó Entendeu aí Mas enfim Depois eu vejo que se eu compro alguma outra carta Chega em conversa Deixa pra lá O meu gigante é esse nível 2 Mas enfim É Quanto interessa Vamos pro duelo Seu duelo é o que não pode Eu sou quase que me trofei Eu não vi jogo ainda Eu não sei se eu vou entrar no jogo Ou fazei um Sugerei Mas talvez eu vou estar fazendo um bem legalzinho E alguns de vocês podem sim Estar entrando no nosso planeta Então Vamos pro duelo Antes do duelo Deixa eu ver Pera aí Tomar meu nescauto Pra ficar bufado já nesse lugar aqui E vamos arrebentar a boca do balão Meu nescauto Uma suga Meio cansado Mas eu já tô demorando aqui Já cumprindo a mancha Tá cargando no nível 2 E aqui eu vou tacar uma valquíria O cara maltonio Tá bem Tá bem Tá bem Ah minha casinha da defesa Não tem que usar essa casinha aqui Vai botar pressão nessa parte aqui Então ele vai ter que escolher o que ele faz Ele vai ter que botar Me pônei com o meu Porque eu devia ter que colocar essa casinha mais atrás Mas eu acho que aqui eu vou conseguir segurar muita coisa Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo aqui Vou estar tacando Mais um bombardeio aqui Agora eu posso apelar Agora eu já posso apelar Eu tô pegando o jogo Bom jogo Bom jogo Para que tá flogando aí meu amigo Tô tentando pegar Tô tentando pegar O jeito aqui O que a gente pode fazer A gente pode fazer isso aqui Juntos com essas cabelinhas aqui Cabelinhas falaram que é ruim Mas elas rebentam as torrentes